O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira um plano para reabrir os Estados Unidos gradualmente, depois que as restrições à contenção do novo coronavírus causaram um duro golpe à economia e aumentaram o desemprego. De acordo com os dados mais recentes, nossa equipe de especialistas agora concorda que podemos iniciar uma nova frente nesta guerra, que chamaremos de reabertura dos Estados Unidos. Estamos abrindo nosso país e temos que fazer o que os Estados Unidos querem, ser abertos. Os americanos também querem isso. A pandemia já deixou mais de 31 mil mortos no país. Segundo Trump, vão ser três fases para restaurar a atividade econômica. Ele afirmou que a reabertura não será de uma única vez, mas será um cuidadoso processo e que alguns estados poderão abrir antes dos outros. Desde março, mais de 22 milhões de pessoas solicitaram auxílio-desemprego nos Estados Unidos. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a economia americana vai recuar 5,9% em 2020.